Música E a terça semana, né? Núncio apostólico Santa Seja Timor-Leste, Marco Esprizi, a la visita para dar a Dursira e Prisão Becora, onde já rediretamente a situação na condição real da Dursira Nian, no ratoumos mensagem ao Se Santo Padre para a Preju Sira. Então, eu como representante do Amo Papa, Vigário de Cristo, tinha uma obrigação moral e também uma alegria profunda em visitar os prisioneiros. Então, primeiramente, foi uma motivação pastoral para levar a eles a bênção, o carinho, a presença, o abraço do Papa. Eu vi as pessoas com um rosto positivo. Claro, tinha a alegria de receber o representante do Papa, mas penso que não era apenas aquela alegria de um só dia. Era um sinal de um caminho verdadeiro que eles fazem. E a visita, Marco Esprizi, não está catec, mas que é a condição de prisão de Tua Nona. Mas é verdadeiro ser, né, atudo a atitude de dia, com o de lá o Tua Ir Dalang Lóus. Núncio apostólico, né, entregamos a imagem Santo Padre Nian a necessidade do domínio da Igreja para a Preju Sira. A visita, na RACIC, realiza também o serviço amutu entre Núnciatura Apostólico e Timor-Leste, no Diretor de Administração Penitenciária, no Mós, Padre Capelão Sira. Matheus Romário, Bendito Abadi, ZMN